E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena, começando mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje, pessoal, eu vou ensinar um método para você duplicar carros aqui no GTA V massivo, galera. Um método massivo, você vai ganhar milhões em minutos, certo? É um método insano e pra isso você vai precisar da ajuda de um amigo, certo? Quem vai me ajudar aqui é o meu amigo Pedro Porto e é o seguinte, quais são os requisitos? Galera, vocês vão precisar aí ter um complexo, certo? Você tem que ter um complexo e também tem que ter um Avenger com oficina. Você também vai precisar ter um bunker e também você vai precisar ter o Ocon, o Centro de Operações Móvel. Outra coisa que você vai precisar ter é uma Arena War, outra coisa que você vai precisar ter é um Motoclube, beleza? Então vamos lá. Você vai chamar o seu amigo aqui para o complexo, daí você entra em qualquer carro, ó, entra em qualquer carro. Convida aí o seu amigo, ele vai entrar aqui no passageiro. Você vai apertar a setinha para a esquerda, para entrar aí na oficina do Avenger, do avião ali. Aqui na oficina do Avenger, o que você vai fazer? Você vai apertar o bolinha e vai colocar aqui, ó, sair da oficina do Avenger. Você vai ficar nessa tela. Galera, é o seguinte, eu falei para você ter o bunker, precisa ter o bunker. Por quê? No bunker, após você começar aí aquelas missões do bunker, ele vai disponibilizar para você um contato chamado Agente 14. Vou colocar aqui, ó, nele, ó, Agente 14. Fazendo lá as missões do bunker, vai liberar esse contato para você. E aqui dentro do Avenger, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nele. Vai abrir ali, galera, ó, aquela opção de você solicitar pesquisa do bunker. E o que você vai fazer agora, pessoal? Ó, você vai deixar aqui, ó, em solicitar pesquisa do bunker. Você vai ter que confirmar e rapidamente você vai apertar o direcional, a setinha para a direita. Para quê? Para entrar na tela da oficina. Daí depois é só você aguardar e quando essa tela da oficina sumir automaticamente, você vai apertar o botão de acelerar. Então vamos lá, ó, vou apertar o X para confirmar, já aperto o setinha, vai ficar nessa tela, galera. Agora vamos aguardar. Quando mudar de tela, a gente acelera aqui o veículo, ó, acelerei. Nesse momento a tela vai ficar preta para você e também para o seu amigo. O que você vai fazer? Vamos apertar aqui o botão PS, vamos aqui, ó, Game Base, procurar jogadores. E aqui a gente vai inserir, se a gente for do PS4, vamos inserir Anawak 2. Se a gente for do PS5, Anawak 1. E se você for do Xbox, pessoal, eu recomendo aí você saber qual Anawak utilizar aí no Xbox, certo? Então vamos lá. Anawak 2, porque eu estou aqui, galera, jogando o GTA 5 de PS4. Daí eu vou aqui, ó, nesse aqui, ó, Anawak 2. Confirmo. Agora eu vou aqui no grupo de jogo, confirmo aqui e entrar no grupo. Vai aparecer aqui, pessoal, o primeiro alerta você confirma. No segundo você confirma também. Você vai aparecer aí, ó. Agora é só esperar, galera, seu personagem vai morrer sozinho. Só aguardar. Morreu. Vamos esperar renascer. Ó, renasceu. Sobe na direção do seu amigo ali. O seu amigo vai continuar com aquela tela preta. O que você faz? Pega uma arma e dá um fim aqui no seu amigo, certo? Agora, quando ele aparecer, vamos esperar ele reaparecer aqui. Ó, ele apareceu. O que a gente vai fazer agora? Vamos apertar aqui o botão Start. Start, vamos no GTA Online e vamos entrar no modo criador. Quando a gente entrar no modo criador, pede para o seu amigo mandar um convite da sessão. Então, eu vou entrar aqui, ó, modo criador. Confirma. Ó, o Pedro Porto já mandou aqui um convite, certo? Vou apertar aqui o botão PS, entrar no grupo. Já está solicitando ali as informações da sessão. Eu só confirmo aqui, ó. Já estou aqui na sessão. A mesma sessão do meu amigo. Agora, vamos até a propriedade no qual vamos fazer as duplicações, pessoal. Então, no meu caso, eu vou até a frente da Arena War. Pessoal, já estou aqui, ó, na frente da Arena War. E é o seguinte. A sua arena vai precisar ter vários carros gratuitos, né? Então, coloca vários carros gratuitos dentro da Arena. E também, um carro que você queira duplicar, certo? Agora, lembra que eu falei que você precisa ter o centro de operações móveis? Então, vamos solicitar aqui, ó. Menu de interação. Propriedades móveis. Centro de operações móveis. Vou solicitar ele. Solicitar. Deixar o Ocon aqui do outro lado da rua. Lembrando que o slot 3, galera, na hora que você compra o Ocon, tem que estar armazenamento pessoal de veículos. Ó, deixei o Ocon aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Como o meu amigo está aqui no passageiro, eu vou dar uma olhada aqui em veículos e vou ver. Ó, acessa veículos a todos. Então, é só você pedir para ele descer e entrar ali no motorista. O amigo entrou. Agora, você pede para ele se distanciar. Antes disso, abre o menu de interação. Vai aqui, ó. Motoclube. E inicia um motoclube. Ó, presidente de motoclube. O que você faz? Abre o menu de interação de novo. Presidente do motoclube. Daí, abriu aqui, galera. Vai ter essa mensagem, ó. Retornar veículo à garagem. O que você faz? Pede para o seu amigo se distanciar, certo? Vai lá, Pedro. Vai se distanciar. Aquela mensagem ali, galera. Ela vai mudar, ó. Solicitar moto. Daí, a gente solicita aqui, ó. Por isso que precisa ter o motoclube. Ó, solicitei a moto. Seu amigo vai continuar lá com o carro, certo? Enquanto isso, a gente entra aqui, ó. Na arena. Eu vou entrar aqui, ó. No andar da oficina mesmo. Como eu falei, você precisa ter carros gratuitos. Então, eu vou utilizar aqui, ó. O blista. E você também precisa ter um carro que você queira duplicar. Que nem esse aqui, ó. Eu vou utilizar o Easy, certo? Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui no Easy. Entrou no carro. Aperta aí, ó. Setinha do direcional para a direita. Daí, aqui. A gente pode trocar alguma coisa, ó. Vou trocar o freio aqui mesmo. Daí, aperta a bolinha. Bolinha volta. E vamos colocar aqui, ó. Sair da arena. Saiu da arena. Leva o veículo aqui. Até próximo ao seu amigo, ó. No meu caso, ele vai até aqui. Certo? O que a gente faz? Vamos ligar para o mecânico. Eu sou Johnny on the spot. Eu vou hook you up. Vamos ir até onde tem veículos gratuitos. Então, na oficina da arena aqui, eu deixei vários veículos gratuitos. Vou apertar aqui e vou solicitar um blista. Solicitei. Vamos esperar aqui uns cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Você já pode pedir para o seu amigo descer ali do veículo. Ó, ele desceu. A placa aqui muda, galera. Então, ó. Esse é um glitch, galera. Massivo. Placa limpa. Certo? Seu amigo pode ficar ali mesmo. Enquanto isso, você pega esse veículo aqui e entra com ele aqui atrás. O jogo salvou o veículo. Pronto. Carro duplicado. Placa limpa. E daí, pessoal? Aqui, ó. Você já leva o veículo de volta aqui para o seu amigo. Pede para ele entrar no veículo. Certo? Ele vai ficar por aí mesmo. Você já retorna. Para a arena. E faz novamente o processo. Aqui na frente da arena. Abra o membro de interação. Presidente do motoclub. E solicita uma moto. Beleza. Solicitou. Você já pode entrar aqui. Agora, vamos novamente aqui no carro, ó. Que a gente quer duplicar. Como vocês podem ver, já tem dois izes aqui. Aperta aí, ó. A setinha para a direita. Agora, você pode trocar alguma coisa. Pode ir se aí, galera. A placa mesmo, ó. Troca a placa. Aperta a bolinha para voltar e sair da arena. Saiu da arena. Leva o carro lá próximo do seu amigo. Liga para o mecânico. Vamos lá na oficina da arena, onde tem carros gratuitos. Vou pegar aqui, ó. Outro veículo. Lista compacto. Vou solicitar. Espera aí cinco segundos. Daí, você já pode pedir para o seu amigo descer. Assim que ele descer, a placa desse veículo aqui vai mudar. Desceu. Mudou aqui a placa do veículo. Já leva ele para dentro do outro ponto. Vamos colocar ele aqui. Vamos entrar. Desceu do carro. Entra ele novamente. O jogo vai ter salvo aí do veículo. E pronto, galera. É só você ficar repetindo essa parte aqui agora. Certo? Espero que vocês tenham curtido aí. É um glitch funcionando, galera. Após todas as atualizações massivas, galera. E só precisa aí da ajuda de um amigo. Que não vai precisar fazer tanta coisa assim. Então, compartilha com geral. Marca um favorito. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. E aí